Tem 24, processo 48.500, 62.32.2013.90. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia, em face da resolução homologatória 1681 de 2014, que homologou o resultado do reajuste de tarifário de 2014 da recorrente. Diretor relator, Dr. Reive Barros. Em 30 de janeiro de 2014, por meio da resolução homologatória 1681 de 2014, a ANEL homologou o resultado do reajuste de tarifário anual de 2014 da Companhia Leste Paulista, CPF Leste Paulista. Em 13 de fevereiro, tempestivamente, a distribuidora apresentou pedido de reconsideração em face da resolução, o qual foi distribuído em 24 de fevereiro de 2014. Por meio do memorando nº 106, 2014, a minha assessoria solicitou a manifestação da SRE sobre a questão que foi atendida em 13 de março de 2014, mediante o memorando nº 103, 2014, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta aqui nos itens 24 e 28. Esses cinco processos dizem respeito a pedido de reconsideração em relação à resolução que homologou a fixação de tarifas. Procuradoria examinou, sob as fechas de legalidade, esses casos, e entendeu que a matéria aqui é essencialmente técnica e não tem uma manifestação ou um conteúdo jurídico na argumentação da empresa, de forma que a procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada para a diretoria. Na resolução normativa 367-2009, de 2 de junho de 2009, que aprovou o Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, a ser utilizado por concessionárias, permissionárias e autorizadas de energia elétrica, cujos bens e instalações, nos termos da legislação vigente, são passíveis de reversão à união, definiu que a implantação do MPMC-PSE deveria ser concluída até 31 de 12 de 2011, sendo que as distribuidoras que tinham a revisão tarifária periódica prevista para 2011 e para o primeiro trimestre de 2012 teriam que concluir a implantação em até 120 dias da data de sua revisão. Os custos de implantação do MC-PSE da distribuidora foram auditados e encaminhados a anel em janeiro de 2012, contemplando os pagamentos já realizados e os pagamentos previstos até o termo da implantação, que ainda estava em andamento. A Superintendência de Escalização Econômica Financeira acolheu um pedido da CPF-Leste para a prorrogação do prazo para a implantação do MC-PSE, postergando a data de limite para 30 de setembro de 2012. A revisão tarifária periódica da distribuidora, originalmente prevista para 3 de fevereiro de 2012, foi postergada para 3 de fevereiro de 2013. Durante esse processo, foi reconhecido somente parte dos custos incurridos relativos aos pagamentos realizados até a data original da revisão tarifária. Durante o processo de reajuste tarifária anual de 2014, aprovado em 29 de janeiro de 2014, a CPF-Leste apresentou um pedido de inclusão dos custos remanescentes de implantação do MC-PSE, tendo a SRE orientado que o valor fosse incluído no âmbito do processo de revisão tarifária periódica, o qual na época ainda tinha um pedido de reconsideração pendente de análise. Segundo a empresa, seguindo a orientação da SRE, foi solicitado ao diretor relator do pedido de reconsideração contra o resultado da revisão tarifária, a inclusão dos custos remanescentes de implantação do MC-PSE, porém, tal aspecto não foi abordado no reflito de julgamento, uma vez que não havia sido apresentado o pedido de reconsideração original. Perante a situação de não terem sido reconhecidos os valores pleiteados, nem na revisão tarifária realizada em 2013, nem no reajuste tarifário de 2014, a distribuidora apresentou o pedido de reconsideração contra o reajuste tarifário de 2014, ou em análise, em que solicita o repasse às tarifas de custos remanescentes de implantação do MC-PSE no valor de R$ 300 mil acrescido de atualização monetária até o próximo processo tarifário. Em análise no artigo 3º da Resolução Normativa 367-2009, verifica-se que ficou estabelecido que os custos de implementação do manual serão reconhecidos no âmbito do processo de reajuste tarifário de cada agente. O argumento utilizado pela SRE para indeferir o pedido no processo de reajuste tarifário, ou recontestado, foi que a consideração desse valor em processo de reajuste tarifário não teria amparo na Resolução Normativa nº 367-2009. Assim, a parte remanescente dos custos, cujos dados já se encontram disponíveis para a realização, só poderia ser lançado na próxima revisão tarifária. Recentemente, na reunião pública da diretoria, ocorrida em 11 de março de 2014, foram julgados dois casos análogos a este, ambos do grupo CPFL, pedido de reconsideração da CPFL Mococa e CPFL Jaguari. Nessa oportunidade, o diretor José Júlio Rosa Júnior, relator dos dois processos, destacou que, apesar da restrição apresentada pela SRE, a área teria se manifestado de forma diferente, quando proposto, no momento da revisão tarifária, a aprovação de um valor provisório de ressarcimento sujeito à alteração no âmbito dos processos de reajuste tarifário, posteriormente ao resultado desta revisão tarifária. Conforme entendimento já pacificado pela diretoria, pedindo a adição da ANEL, de repassar os custos de implantação do MC-PSE para a tarifa, não se revela razoável aguardar quatro anos para lançar um valor que já se encontra, a se mostra disponível à sua apuração. Tal entendimento, no limite que pode fazer com que a empresa postergue a conclusão do processo de implantação do MC-PSE por saber que só vai ser assassina daqui a alguns anos. Portanto, a resolução normativa 367-2009, estabeleceu que os custos associados à implantação do MC-PSE seriam lançados no processo de revisão tarifária. Deve ter presente que a revisão tarifária representava, na época, o processo tarifário subsequente ao evento e conclusão desse processo de implantação, segundo os prazos definidos dessa própria norma. Logo, não deve ser alegada qualquer dificuldade para manter essa lógica, qual seja, lançar os valores no processo tarifário subsequente à conclusão dos trabalhos de implantação do MC-PSE. Da mesma forma, quando a resolução normativa nº 367-2009 estabeleceu que o valor a ser lançado na tarifa representaria os custos reconhecidos regulatoriamente, uma leitura restritiva desse dispositivo normativo poderia levar à conclusão de que o regulador obrigatoriamente deveria definir referência de preço para a atividade de implantação do MC-PSE. Todavia, a definição de referência no preço não se mostrou necessária na prática. E essa questão de custos regulatoriamente reconhecidos foi tratada pela SFF como um procedimento de validação dos custos incorridos pela empresa. Do exposto, verifica-se a pertinência de reconhecer a possibilidade de considerar o repasse da parcela remanescente dos custos relacionados à implantação do MC-PSE, da CPFL Leste, no reajuste tarifário anual de 2015, mediante emprego de índice financeiro da SFF promover a validação dos valores remanescentes segundo o mesmo critério adotado no âmbito do processo de revisão tarifária. Desse modo, e diante do exposto, e de acordo com base nos autos do processo, volto pela emissão do despacho, na forma de minuto anexo, para conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia, CPFL Leste, contra a resolução homogulatória nº 1681-2014, e no mérito da área de parcial provimento, de modo a reconhecer o repasse da parcela remanescente dos custos relacionados a implantação do manual de controle patrimonial do setor elétrico, da recorrente no reajuste tarifário anual de 2015, mediante emprego do componente financeiro, e segundo os valores a serem validados pela Superintendência de Fiscalização Financeira. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, o que a DT decidiu pela emissão de despacho para conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia, CPFL Leste Paulista, contra a resolução homogulatória nº 1681-2014, e no mérito da área de parcial provimento, de modo a reconhecer o repasse da parcela remanescente dos custos relacionados à implantação do manual de controle patrimonial do setor elétrico, da recorrente no reajuste tarifário anual de 2015, mediante emprego de componente financeiro, segundo os valores a serem validados pela SFF. Próximo item.